A conversa de hoje é malhação e não é só malhação não, é manter a boa forma e eu tô aqui com a Mestre de Comunicação, a Daniela Luz, que é novinha, tem 25 anos, né Dani? E a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, há quanto tempo você já malha, quando você cuida do corpo? Eu malho 6 anos aqui nessa academia, eu já malhava antes, mas não era muito disciplinada, malhava uma vez ou outra em outras academias, mas aqui eu já malho há 6 anos Nossa, e quando você começou a ver a mudança no teu corpo, o que foi que aconteceu? Você já tava com esse corpo que tu tá hoje, não? Não, eu fui ver mudanças, acredito que realmente uns 2 anos, 1 ano e pouco, que eu vi realmente um resultado Dani, qual é a receita pra que a pessoa consiga atingir essa boa forma, pra que ela consiga manter um corpo saudável e um corpo que ela se olha no espelho e ela mesma goste dela mesma? Assim, eu não acho que exista uma receita, assim, uma regra geral pra todo mundo Eu acho que isso vai depender muito do biotipo, do organismo de cada pessoa, como ela reage em decorrência dos treinos, o tipo de treino também varia pra cada pessoa É por isso que eu acho muito importante a pessoa procurar um médico, procurar um endócrino, um nutricionista E aí E aí E aí E aí